E dozo da Enhito e Suco Surucraic, posto em Naro, se deu acesso para subsídio. Mas não se deu direito, mas não se deu acesso para o sistema. Na autoridade, a aproximação do Ministério Relevante e de retos de subsídio, mas não se deu acesso para o sistema. Segundo referência, aketa de seles o sistema de legislar e de retos de subsídio para o sistema de legislar e de retos de subsídio. Depois de confiar o fato de Nadaman, ele disse que o Reino fala que não tinha vendido a ser a conta dele. Ele disse que não estava. Mas na realidade, o Reino era que não estava. Mas não estava sendo o que o Reino para dotar 342, mas ia ser o que o Reino para dar. O Reino de Jeristro Centro Solidariedade Social no Inclusão, Município Ainaro, Armando Amado Hateten, Requesito com o pagamento do idoso Sira para o MCC no BNCTL e o Banco Central Macria. Também o idoso Sira tem que ter cartão eleitoral no bilhete de identidade e ter fulano com o vice-ministro da Solidariedade Social no inclusão em visita. E o Ainaru afirma que o cartão eleitoral deve ter acesso ao subsídio. Requesito com o asunto. Jornalista RTTL tenta confirmar o chefe Instituto Nacional Segurança Social mas também deve ter feito o serviço dele. O município Ainaru, Napoleão Xavier, RTTL.